Ora, meus amigos, então a todos, muito, muito boa noite! Sejam bem-vindos ao Baile das Enfieiras, aqui no Monte Seco! 1, 2, 3, 1! Olha, é a minha primeira vez! Sabiam que é a primeira vez que eu venho aqui ao salão? Sim! Já tenho vindo ali tocar aqui na Esplanada, mas é a minha primeira vez que venho tocar aqui ao salão. Por isso, sejam todos muito bem-vindos e ainda bem que vieram, que é para me dar sorte aqui nesta noite também. Vamos nos divertir, sim ou não? Sim! Sim! Só não sei tocar concertina. Só acordeão. Então vamos lá, vamos lá começar aqui. Escolho já o Minho Par, o Minho Par, que é para ganharem um prémio. Esta noite aqui, quem ainda sabe melhor, vai ganhar uma viagem de ida e volta a pé até Lollé. Por isso, joguem-se já e a dança, está bem? Vamos a isso! Bora! O baile vai correndo solta, tô em pitanha, começa cedo e não tem hora de ir. Acabar, gente dançando só pelo prazer da dança, e outra só pelo prazer de se abraçar. O mundo todo se diverte nesta festa, que vai até um outro dia clarear. Quem já chegou a ter teto ao passo nesta dança, quem já chegou a ter teto ao passo, vai chegar. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tudo certo! Vamos lá! O baile é bom, mas também bom é namorar. Quando a alegria está no rosto desta gente, esquece tudo e não vê o tempo a passar. Na madrugada o sanfoneiro toca forte, o baile esguenta e o povo começa a cantar. Quero ouvir quem é que é? Ai, 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 vá lá! Ai, 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 que a madrugada que passou não volta mais. Vá lá! Ai, 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 a madrugada que passou não volta mais. Quero ouvir! Ai, 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 ai E a manhã de nada que passou não volta mais Ai, 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 ai E a manhã de nada que passou não volta mais Para aí! Tudo certo! E a manhã de nada que passou não volta mais E a manhã de nada que passou não volta mais E a manhã de nada que passou não volta mais E a manhã de nada que passou não volta mais E a manhã de nada que passou não volta mais Ai, 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 ai Ai, 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 a madrugada que passou não volta mais. Ai, 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 a madrugada que passou não volta mais. Olá, como é que vocês estão? Bem, obrigada. Hoje não há ninguém para tocar a melhor ordem. Hoje acho que ninguém vai tocar concertino. Só mesmo um acordeão. Às vezes não. Ah, isto é que é, vocês estão sempre parados para uma emergência. Obrigado, obrigado. Sim, senhora. Sim, senhora. Tem sim, senhora. Muito obrigado. Ora, estamos amigos, agora vamos a mais uma. Vamos já começar com a animação. Vamos já bem animada que é para o sal se divertir. Quem gostava de ser cigano ou quem gostava de ser cigana? Digam lá, digam lá. Eu cá gostava. Agarrava na barraca, mudava-me por outra freguesia. Logo vi o que é que dava. Então vamos a isso? Pode ser. Vai lá. Está bom? Está bom? Está bom. Pode apagar. Experimente lá. Quero ver se eu fico mais bonito ou mais feio. Estou mais bonito assim? Estou? Até pronto. Pode ficar assim. Bora! Para aí. 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 Wow... Agora a galera tem que nascida, vó. Oh, liolé. Tu gostava de ser cigana? Tu gostavas de ser cigana? Tu gostavas de ser cigana? Tu gostavas de ser cigana? Oh, liolé. Tu gostavas de ser cigana? Cigana, que gostavas de ser cigana, que gostavas de ser cigana Vivei cantando, cantando e sempre dançando E segui também o orador, o povo da minha tia Vivei cantando, cantando e sempre dançando E segui também o orador, o povo da minha tia Gosto da raça cigana, de trincante de engana Mas eu não tenho razão Ai, gosto de os vir, gosto de os vir pela estrada Com a sua piranada, contando e sempre dançando Gosto de os vir, gosto de os vir pela estrada Com a sua piranada, contando e sempre dançando Cigana vou-te pedir, que leve a dista sorrir Embora não ache graça Ai, os árgolas, os árgolas nas orelhas E os assai é cumprida Menem-lhes a tua graça Ai, os árgolas, os árgolas nas orelhas E os assai é cumprida Menem-lhes a tua graça Agora é aquela parte que vocês acharam Mas pode ser Está combinado? Bora lá Olé, olé Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Olé, olé Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Vivei cantando Cantando e sempre dançando E sempre canto em Moribu No povo da minha filha Vivei cantando Cantando e sempre dançando E sempre canto em Moribu No povo da minha filha Olé, olá Ei, olé Ei, olé Ei, olé Agora é o quê? Vai lá! Olé, olé, tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Olé, olé, tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Vai ser cigana É ser por aí ser honrada É ser fiel dedicada Amar e cantar o palo Vai ser cigana É ser por aí ser honrada É ser fiel dedicada Amar e cantar o palo 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 Para cá vai, vamos lá Olé, olé, tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Olé, olé, tu gostavas de ser cigana Tu gostava de ser cigana Ai, ser cigana É ser por aí ser honrada É ser fiel, dedicada Amar e cantar o pado Ai, ser cigana É ser por aí ser honrada É ser fiel, dedicada Amar e cantar o pado Obrigado! Olê, olê! Olá, olá! Os índios especiais aqui esta noite Eu não sei o que é que elas fazem Se elas dormem no frigorífico, na varanda Elas cada vez estão mais Parece que estão mais novas Cheio de rugas, cheio de nada Roupa número um Isto é que é Acho que tenho que vir morar aqui para esta zona Que é para ver se os anos não passam por mim Pois? Então Então pode levar Leve esse, leve E depois traga-me o variado Leve agora esse E depois traga-me o variado Está bem? Sim, senhora Está aqui esta senhora Pode levar já atrás Então pessoal, está tudo bem com vocês ou não Diga-me lá, contei-me tudo e não escondam nada Ah, ainda pensei que ela fizesse a sua defesa da parceira Está lá agora Está tudo bem, não é? Está tudo bem Acho a poucos Estou brincado Sim, é só essa a qualidade Os outros estão esgotados Postou-se a tia, pá Postou-se a tia, não é? Qualquer coisa, não é? Lajinha porta-te bem Está calada e toca Vai lá Lajinha porta-te bem Lajinha porta-te bem E eu avisei, né? Lajinha porta-te bem Lajinha porta-te bem Tchau, tchau. 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 que ainda se aguenta, são os dos cinquenta, são os dos cinquenta. Que gente bonita na flor da idade, linda mocidade, linda mocidade. Viva a malta rija que sabe dançar, e não vai parar, e não vai parar. Foi para vocês que fizeste atenção, viva cinco e zão, viva cinco e zão. Viva a malta rija dos cinquenta. Olá! Dita especial, olá! Tem tanto pra contar, para partilhar com a juventude, Virem dia a dia, com muita alegria, amor e saúde. E quando forem bebinhos, com os seus netinhos, vão ao jardim. Como envolvê-los na festa, gente tão honesta, sorrir assim, quero ouvir. Viva a malta rija que ainda se aguenta, são os dos cinquenta, são os dos cinquenta. Que gente bonita na flor da idade, linda mocidade, linda mocidade. Viva a malta rija que sabe dançar, e não vai parar, e não vai parar. Foi para vocês que fizeste a canção, viva cinco e zão, viva cinco e zão. Viva! 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 Esta geração com dedicação sempre a trabalhar Cruzaram tantos caminhos, criaram os piros, sempre a lutar Trabalhando nesta vida, com ar de contente, sempre a lutar Com os piros já criámos, sempre preocupámos com o seu bem-estar Viva a malta rija que ainda se aguenta São os dos cinquenta, são os dos sessenta Que gente bonita na flor da idade Linda cidade, linda cidade Viva a malta rija que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar Foi para vocês que fizeste a canção Viva o cinquentão, viva o cinquentão Foi para vocês que fizeste a canção Viva o cinquentão, viva o cinquentão Viva a malta rija 50, 60, 70, 80, 90, 100 Por aí fora Malta rija, malta rija Olha que engraçado Boa Calha temos que abaixar o ritmo, olha já tem o suor aqui a aparecer Não tenho, está em crise Quero, faz sabor Pois, era o melhor Já está ali, senhora Está ali, dentro da bolsa da mochila Na bolsa da mochila Bolsa da mochila Bolsa da mochila Vamos lá Muito obrigado Viz nosso senhor de Páquio Amém Olha, agora eu vou do cara assim Vamos lá Vamos lá Meu Deus Onde estás, Jesus? Onde estás, Jesus? Filho de Maria Vem Salvador Que morreu no meu Deus Meu Deus Senhor, me convosco Leva-me à montanha Lá perto do céu Onde está Jesus Sob a montanha Falei com Jesus 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 No coração Feito aos cruz Meu Deus Que és o Redentor Mostra-me o caminho Que eu quero encontrar Todo o teu amor Meu Deus Senhor, eu conto Leva-me à montanha Lá perto do céu Onde está Jesus Subi à montanha Falei com Jesus E tive na mão Um raio de luz E lá na montanha Fui a deixar de Deus E no coração Falei com Jesus Falei com Jesus Amém Amém. Amém. Fui beijar em caro, tirou o coração, falei com Jesus, falei com Jesus. Pois é, meus amigos, as mulheres são um espetáculo, não é? Mas quando elas pensam em abalar, ai, ai. Temos de dizer assim para elas, fica amor, fica, não vai embora, não vai embora não. Fica amor, fica. Vamos lá ver se vocês conseguem convencer aí as vossas mulheres a dançar esta modinha. Vai lá, quer ver? 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 Vai lá. Vai lá, quer ver? Vai lá. Vai lá, quer ver? Vai lá, quer ver? Vai lá, quer ver? Vai lá. Vai lá, quer ver? Vai lá, quer ver? Vai lá, quer ver. Comigo que me amado Hoje eu cheio Deu sabor em que me atrai Só não é bom Quando você diz que vai embora Fica amor Por favor Não me jantou Fica junto aqui Comigo que me amado Hoje eu cheio Deu sabor em que me atrai Só não é bom Quando você diz que vai embora Como é que é Vem bailar e vem dançar Só não é bom Onde vais ter você comigo Amor em mim E pega-se Já abraça Diz cheio de beijos Só não é bom Quando você diz que vai embora Quero ver Vem bailar e vem dançar Só não é bom Onde vais ter você comigo Amor em mim E pega-se Abraça Diz cheio de beijos Só não é bom Quando você diz que vai embora Fica amor Não é bom E aí E aí Vem bailar e vem dançar e solta o goi Como mais ter você comigo, amor é meu E pegar o que abraçando e cheio de beijo Só não lembro quando você diz que vai embora Vem bailar e vem dançar e solta o goi Como mais ter você comigo, amor é meu E pegar o que abraçando e cheio de beijo Só não lembro quando você diz que vai embora Vem bailar e vem dançar e solta o goi Como mais ter você comigo, amor é meu E pegar o que abraçando e cheio de beijo Só não lembro quando você diz que vai embora Só não lembro quando você diz que vai embora Só não lembro quando você diz que vai embora Fica amor, fica Obrigado, vovó Sim, senhora Não vai embora não, não vai embora Tem tudo, tem tudo Obrigadinho Agora vamos fazer mais uma Estou amando uma baixinha Eu nunca gostei tanto assim Eu ando bem doido por ela E ela mais doidinha por mim Já tive outras mulheres Viram horas e morenas O grande amor que sonhava E me encontrei dessa pequena Na pontinha de pé Na pontinha de pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha de pé Na pontinha de pé Quando eu pego e deixo aqui Eu sou da minha mulher Vá Escultura Delígrio Desse jeito Somente do mundo Um Quem podia ter feito Eu acho Que na outra Mais linda do que ela é Quando pega de beijar Fica na pontinha De pé Na pontinha de pé Na pontinha de pé E é assim que agente goste E é assim que agente quer Na pontinha de pé Quando pega de beijar Fica na pontinha de pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na portinha do pé, na portinha do pé Quando chega me deixar aqui, eu sou da liura A portinha do pé Ah, está bem Sempre bonita, chega assim Na portinha do pé, na portinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na portinha do pé, na portinha do pé Quando pega me deixar aqui, eu sou da liura Na portinha do pé, na portinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na portinha do pé, na portinha do pé Quando pega me deixar aqui, eu sou da liura Na portinha do pé É assim que a gente quer, é assim que a gente quer É assim que a gente quer É assim que a gente quer Vamos fazer mais uma, pessoal É assim que a gente quer 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 Até que a gente quer É assim 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 que a gente quer A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL